Promete! Bem promete que um dia um de nós dois vai ser o maior espadachim do mundo! Vamos convertir pra ver quem chega lá! Seu tom, tô pra cá te falando. É uma promessa. Ah, então tá. Mas eu já botei na cabeça que você veio comigo. Não é você quem decide! E aí, malvadão vai cair pra mim? Eu não prefere que a marinha te mate. O que é isso? Cicatriz nas costas é uma desonra pra mim. Ótimo. O meu nome é Dráquil Mihal. Descubra a si mesmo. Descubra o mundo. Torne-se mais forte. Não importa quantos anos leva ainda. Eu vou continuar sendo o espadachim mais forte. E estarei te aguardando. Supere a minha espada. Tente me superar. Toronoma, Toro! E aí, por favor. Atos do mundo. E aí, eu vou continuar! E aí? Tente me superar. E aí? Progresso! Tudo bem, Capitão? Eu vou. Você pode ser mais forte. Sensei... Por favor, me dá essa espada. A espada da Cuina. Eu vou porque eu quero ser o mais forte com essa espada! Eu vou ser tão forte que meu nome vai ecoar até os céus! Eu vou ser o espadadinho mais forte de todo o mundo! Prometeu pro outro. E eu vou. Eu vou. Por não calar essa boca, você vai pagar o preço alto. Impossível! 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 Mamãe doce! Uaaaaaah! Shura! Bruma prateada. Oh, Shura! Itchibugin! Impossível! 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 I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I didn't sell them all I know! Saía da boca ali é só que eu não sei. Pô, meu corpo tá todo leve! Mas por quê? O que eles acharam? Cadê aquele idiota? Achei. Onde é que foi aquele chit-buka? O que segue todo esse, cara? E aí? Você tá vivo? Pra onde é que aquele cara foi? O que aconteceu aqui? Não aconteceu... Nada. Oi! Não consigo.. Achei ah! Eu acho que se ok alguma coisa do que ela ajudá-me mais o que pode ir embora.